Música 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 Aondejo o Tordinho, o Tordinho para te deixar Aondejo o Tordinho, o Tordinho para te deixar Aondejo o Tordinho, o Tordinho para te deixar E as pessoas acharem que não se perdem Mas você não vai sair O Tordinho E as pessoas acharem que não se perdem Mas você não vai sair O Tordinho Vai sair Aondejo o Tordinho Lisa Faça quea Puesia Aondejo o Tordinho Se eu me abraço, eu te dou o corpo para a minha rua O meu arco-lhe-á, mas eu não sei o que eu vou pedir E eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Música 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 Música